É, tem um Jorge lá também, aonde amigo, quando eu acompanho o comentário anterior. Foda que ele pergunta, seu personagem é azul aí, é doideiro. O headphone dele serve com capacete pra esconder as doideiras de dúbio que ele tem. Você tá querendo sentar no meu colo, né, Vitóris? Fala pra mim. Ô, Jôca, começou faz 16 minutos, amigo. Por que o Murilo Couto tá azul aí dentro, viado, mandar um pano com o meu grande companheiro, Guilherme Vitor, o cara que comeu minha prima e traz o bezerro, amigo. Deu pro cara, traz o bezerro, véi. Fudeu, essa mulher chata pra caralho, véi. Eu tô achando que vai dar lag, viu? Já, vai dar, já deu. Opa, somebody's going to, to kiss the floor, hein? Somebody's going to, to kiss the floor. Mano, you are very, very bad, brother. Ô, agora a bicha botou pra quebrar. Agora a bicha botou pra mamar. Mama na minha caralha. O foda é que o cara faz o movimento e não acontece, tá ligado? E, tipo, demora pra caralho. Já fez o empolô, nunca afirou, véi. Mama no cu. Era meu sonho de criança, tá ligado? Ganha dinheiro fudendo. Ó pra isso aí, pô. Demora pra caralho pra acontecer as coisas. O cara pede o botão e demora duas horas, véi. E agora? Agora, get it, bicha! Ai, baby! É só não tapar essa apresentação de slide, mas relaxa aí, véi. Keep the DJ B. Não, foda é que eu vou. Sonho de toda criança, sonho de toda criança é lixeiro. Meu sonho era ser ator pornô. Depois eu queria ser ator de boxe. Aí minha tia falou que eu ia quebrar a perna, véi. Aí eu desisti. Foda é que ele mora, ele mora, vai caralho pra bater, véi. Pô, aí também é difícil, né? De... Vai se foder, então. Na época eu era criança, caralho. Esse golpe, o pisapé, é foda, véi. Fone Galil, o que foi que você falou de mim aí? Me respeita, ô... Seu merda, cabra safado. Em mundo... Em mundo azul, Daniel não participou de live aqui, Daniel, véi. Ô... A bichona... É...